Aô meus amigos do YouTube, tudo jóia pessoal? Vou filmar um pouquinho aqui na rodoviária de Tietê pra vocês verem Olha que a rodoviária aqui é grande pra caramba, né? Ela tem quase 100 plataformas, né? Muito ônibus que chega e sai aqui Tem lá do outro lado também, ó Do outro lado lá Ó, a plataforma aqui É Tá desse lado aqui, ó Aqui não é da embarque, né? Onde tá a contígio aqui Lá onde tá saindo lá o O cometa lá agora Lá é desembarque Aquela parte pra lá é desembarque Ali o Águia Branca O Cator Cometa Aguiar Flex, né? .co E um monte de doidado aí Esse horário tá mais tranquilo um pouquinho, né? Então é cegado Mas Aí o cometal Show de bola Só de bola Só o carrão aí, ó Diamantina Eu queria ver mesmo É o Láguia Branca Passar aqui, né? O G8 O PD Mas ele chegou agora há pouco Acho que vai demorar um pouquinho O pessoal filmando aqui Ó, pessoal Tem do outro lado ali também, ó As plataformas do outro lado ali Que embarque também Do outro lado do vidro, de lá Também tem embarque, ó É grande pra calamba a rodoviária aqui, né? A maior rodoviária da América Latina, né? Quase 100 plataformas É muita gente que passa por aqui, viu? Muita gente Vem do Brasil inteiro aí Até fora do país, né? Tem carro que sai daqui Que vai Pro Chile, né? Fora do Brasil aí É uma rodoviária aí muito arrumada Muito chique mesmo, viu? Muito grande Ó, pra quem não conhece Aqui é a área de Embarque Tá É carro 24 horas Chegando e saindo Rodoviária de Tietê São Paulo O avançado do lado, hein? Chegando o marrom lá É muito ônibus Quem gosta de ônibus Aqui é o lugar Aqui esse carro Tá saindo aqui agora São Paulo A feira de Santana Eu tô indo de passe nele Até lá no Sul de Minas E lá, pessoal Lá é a saída Lá é a saída Dos carros que tá Né? Tá sentido Sentido saindo da rodoviária, né? Então São... Se eu não estiver enganado São mais de 80 plataformas Na hora que eu tiver um tempo Que eu tiver cegado Vou filmar lá em cima Vou mostrar pra vocês aí Pra eu vir a bolsa Melizar E a sede benção Só o carrão top, hein? Do outro lado Lá tá Santa Cruz Tá lá o Carro da Bragança Vai sentir o Varginha, né? Pena que não dá pra mostrar mais aqui Tá lá o carro da Fênix É, a rodoviária aqui é chique demais, viu? Quem não conhece Se um dia tiver a oportunidade de conhecer Vai gostar Olha o MTO Metropolitano, né? Lá em cima Tá passando o Catarinense Só que ele embarca do outro lado Lá Se eu não estiver enganado Lá do outro lado Não, acho que vai ser de cá mesmo Não, tá certo É, passou lá de lá E ele deve ser lá Uma das primeiras plataformas lá, né? Tá ali o O Atibaia Elizar também Scania E o Santa Cruz Bastante cara Santa Cruz ali embarcando Ó, meu e o Ó Os carros Bonitos, né? Então é isso aí, pessoal Só um pouquinho pra vocês aí Beleza? Forte abraço a todos Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tá saindo um carro ali Vou ver se tá pra filmar Vamos ver Láguia branca Láguia branca Láguia branca Vitória conquista via São Paulo E aí Puxa bonita New G7 É um Mercedes Um Mercedes Chassi Mercedes Show de bola Mas beleza, pessoal Tá aí o passo marrom Beleza boa também É o passo marrom Agora sim Valeu, pessoal Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau Tchau